Caminhão de presentes da Bahia FM É, é, com a Bahia FM, prometeu, tem que cumprir É isso aí galera, eu, Léo Santana, estou aqui com a Emanguele Silva A ganhadora do caminhão da Bahia FM No alto do Peru, tudo nosso, Padre Galé Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô colado em você Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado Bahia FM, ligado em você Ele pode crer